O que dá pra onde vai? O Senhor vai te chamar pra conversar E vai, 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 vai Guai a gratidão Sou jovem também Eu posso te falar Temos a mesma idade Venha me escutar Você pode até fugir Quem não sabe o que é errar Mas Jesus tá te informando Ele está aí do seu lado Isso chega de mente Chega de enganar Tá na hora de decidir Tá na hora de mudar Jesus Ele te ama Ele vai te perdoar Escute Vem que agora vou te falar Somos nós a nova geração Temos que o céu Que brilha no meio da escuridão A maior felicidade É viver em santidade Viver para Jesus Fazer a sua vontade Cuidado aonde vai Cuidado aonde vai O que tu vai fazer Os olhos de Jesus estão olhando pra você E você olhar Ninguém pode escapar Agora Jesus vai te chamar Pra conversar Vai, 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 vai Vai te chamar Pra conversar Ela vai te chamar Pra conversar Vai te chamar Pra conversar O som, o som, o som, a alegriação Vamos esquecer os que vem, o amor vem a costuridão A maior felicidade é viver da entidade Viver com Jesus, vai fazer com a sua vontade Cuidado aonde vai, o que quer fazer? Só em casa, você tá olhando pra você E você vai lá, e vai nos caras, e vai lá Você vai te chamar pra conversar E vai, 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 vai Vai te chamar pra conversar Vai te chamar pra conversar E vai, 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 vai Vai te chamar pra conversar Agora eu quero um pouco de Deus, vai cantar Vai, vai, vai Vai, vai, vai É roda, Jesus Vai, 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 vai É roda, Jesus vai te chamar pra conversar Vai, 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 vai Vai, vai, vai